E aí galera, meu nome é Diagonalha, trazendo mais um vídeo pra vocês e o Night Crows está mais próximo ainda do seu lançamento. Como eu falei pra vocês, vou fazer conteúdo assim que o jogo lançar para trazer pra vocês aqueles guias de XP, guias de UP, level, localização de XP pra vocês e muito mais. Quando eu tiver acesso ao jogo, eu não tenho acesso ao jogo. Porém, você precisa assistir esse vídeo, porque nesse vídeo aqui eu vou contar pra você o pulo do gato, a parte mais importante pra você conseguir melhorar a sua progressão dentro do jogo, beleza? Primeira coisa é o seguinte, se você não fez o pré-registro em pelo menos duas contas ainda você está perdendo uma oportunidade de até lucrar. Porque você fazendo pré-registro e ganhando as recompensas nessa conta essa conta vai ter recursos que uma outra conta de uma pessoa futuramente pode não ter. Então, olha só, você está com uma conta aqui com o lobo e tudo mais com recursos de pré-registro, beleza? Você tem duas contas e uma sua principal. Aquela outra ali, caso você não queira, você pode vendê-la futuramente ali com esses recursos de pré-registro. E caso você faça algum erro ou comenta alguma coisa ou esqueça alguma senha de uma conta, você pode estar usando a outra. Então, é sempre bom e indicado fazer pré-registro com mais de uma conta, beleza? Mas não é isso que eu queria falar para vocês, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, além de você ter que fazer aí o seu pré-registro para poder ganhar essas recompensas e tudo mais aqui dentro, eu quero fazer um convite a você. Vocês sabem que MMORPG é preciso de uma guilda. Se eu não for criar guilda, eu estou focado 100% em trazer conteúdos aqui no canal. E ter uma guilda, ser administrador de uma guilda, eu sei que dá muito trabalho. Então, eu convido a você que é líder, você que quer fazer parte de uma guilda, entrar lá no Telegram e convidar quem você quiser, tá? Você pode convidar as pessoas para participar da sua guilda e você pode entrar no Telegram e pedir para participar de uma guilda. Fiquem à vontade. Só não será permitido espalhar golpes e tudo mais, fraudes, essas coisas assim, né? Ficar flodando muito, muito, né, rapaziada? Mas chega lá, rapaziada, tem uma guilda, quero convidar vocês para poder participar. Galera, estou precisando de clã, sem briga, lá pode... Lá, cara, é para ser um lugar público, político, entendeu? E eu sou o administrador. Então, chegou lá, ofendeu alguém, vai ser banido, sem choro, vou bloquear para nem ficar chorando no meu privado, beleza? Mas, galera, é uma oportunidade, porque dentro do Nightcrow, sem guilda, você não vai alugar nenhum, tá? Muitas pessoas cometem o erro de jogar sozinho. Ai, Diego, olha, mas eu não gosto de jogar em grupo. Então, por isso que você não vai se destacar. Por isso que você não vai conseguir fazer dinheiro, por isso que você não vai conseguir ficar forte, beleza? Para fazer os eventos, você vai precisar de uma guilda. Para poder ficar forte, você vai precisar de uma guilda. Para você poder lucrar, você vai precisar de uma guilda, beleza? Sozinho, nem em certos locais, você vai conseguir farmar. Porque vai vir pessoas que andam em grupo, que conversam entre si, que entram em Discord, que fazem aquele conteúdo em grupo e vão acabar buscando ali a sua eliminação. Você vai estar lá sozinho, vai chegar o cara 3, 4, 5 ali. Por mais que você jogue bem, seja um bom jogador ali, vão acabar te enchendo o saco e você vai ficar falando que o jogo é isso, o jogo é aquilo. Só que você que não entendeu como que funciona o jogo, você que não entendeu que é preciso jogar em grupo, MMORPG, ele foi feito ali com o intuito de você jogar em grupo, tá? Por isso que existem todas as mecanismos de party, de clã, de guilda, eventos em grupo e tudo mais para você jogar em grupo, beleza? Muitos de vocês cometem esse erro e não cometam esse erro em Night Crow, tá? Não faça isso. Entra lá no Telegram, convide pessoas para a sua guilda, entre no Telegram e peça para participar de uma guilda de Night Crow, tá? Vai lá, eu estou de olho, participa, vou trazer muito conteúdo. No lançamento eu vou estar em live aqui com vocês, a gente vai estar jogando, vou voltar com as lives no dia do lançamento de Night Crow para jogar com vocês, trazer conteúdo, ver as classes e tudo mais. Eu sei que já tem muita gente fazendo conteúdo antecipado, baseado na Coreia e tudo mais. Eu não quero fazer isso, tá? Até porque às vezes tem muita mudança de lá para cá e tudo mais. Como eu falei para vocês, também não tinha acesso ao jogo. E eu estou esperando o lançamento oficial aqui do Global para trazer conteúdo para vocês aí, que eu sei que tem muito conteúdo, tem espaço para todo mundo. E eu também tenho outros jogos que eu estou de olho que vão ser jogos que vão valer muito mais dinheiro, vão pagar muito mais do que o Night Crow, que é o exemplo do Metacine. Inclusive, eu só tenho um vídeo do Metacine que vai estar rolando um Alpha 3 com premiação de 1 milhão de dólares. Quem jogou o último Alpha, rebentou, ganhou muita grana. Se você não viu ainda, o link está no cardzinho aqui em cima do meu outro vídeo de Metacine. Mas, rapaziada, é isso. Eu sei que muita gente estava esperando o Night Crow. Eu também estava esperando o Night Crow. Já fiz o meu pré-registro com três contas diferentes. E eu espero vocês no lançamento global. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, é nóis. E fui!